Fala galera, sejam muito bem-vindos, aqui é o G4 Drone e hoje nós estamos aqui para mostrar ele, o HyperX Quadcast que é uma marca aí da Kingston, a HyperX é uma marca gamer e voltada a esses produtos da linha gamer e nós estamos utilizando já há algum tempo aqui na G4 Drone e a gente resolveu trazer um vídeo bem simples, bem básico mostrando aqui para vocês, então esse aqui é o HyperX, nós colocamos ele nessa base aqui para a gente poder ter um braço estendido poder locomover ele para um lado e para o outro e nesse setup hoje nós estamos utilizando aqui nessa configuração bom, eu vou mostrar para vocês o que vem na caixa aqui porque nós temos um outro HyperX que nós vamos usar em um projeto também esse aqui vai ficar aqui nessa mesa e esse aqui a gente vai usar em uma outra mesa então vou mostrar para vocês exatamente o que vem aqui na caixinha e depois a gente discute alguns pontos sobre o próprio microfone, tá bom? então esse aqui é o Quadcast, para quem não conhece, ele vem nessa caixa preta aqui e aqui dentro nós temos aí o microfone que está sensacional então ele vem muito bonito aqui dentro, tá? muito bonito mesmo e é, meu, sensacional ele vem num setup, tá? ele vem numa configuração é para você usar assim, ó você consegue utilizar ele na mesa vem um cabo e meu amigo, o tamanho desse cabo é um cabo assim, muito parrudo qualidade, realmente você vê que o negócio tem qualidade e é muito grande porque você, por se tratar de um microfone você precisa realmente locomover ele para os lugares e ele vem com esse adaptador aqui, tá? que é justamente, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho é, vou pegar o celular aqui para mostrar para vocês olha só bom, pessoal, deixa eu ligar a luz aqui que fica melhor, né? olha só então está aqui o nosso HyperX Quadcast, tá? e olha o que vem aqui ele vem com esse adaptador que você pode remover essa parte aqui, ó está vendo? você desconecta ele daqui para você utilizar ele dessa forma que está aqui, ó então você consegue colocar ele como a gente colocou aqui e utilizar aí em um braço estendido, tá? consegue utilizar ele no braço estendido e fica muito legal então isso aqui é um item, pessoal que geralmente você compra a parte, tá? isso geralmente não vem com os microfones e isso é uma grande vantagem aqui do Quadcast porque ele vem com esse item e é muito legal o que mais que nós temos aqui, pessoal? nós temos os botões e a gente configura ele, tá? então nós temos quatro modos nós temos modo estéreo modo omnidirecional modo cardioide e o modo duplo, tá? que ele vai jogar tanto para um lado quanto para o outro ou seja ele capta deste lado e deste lado o omnidirecional capta toda a região o estéreo ele vai captar a sua frente mas ele pega uma angulação um pouco maior ou seja pega essas laterais aqui também e o cardioide ele é focado ou seja ele é como se fosse um estúdio de cinema assim um estúdio de gravação cinema não cinema é a play mas é como se fosse um estúdio de gravação você consegue fazer com que o áudio por exemplo nesse momento aqui o cardioide está captando exatamente na direção da minha boca tá? então se você coloca ele nessa posição aqui por exemplo ele vai captar somente esse lado de cálculo que estiver lá para trás ele literalmente descarta para ele não vale de nada tá bom? aqui em cima nós temos aí o botão para você mutar então aqui ó se você olhar a gente consegue literalmente mutar agora eu vou cortar para vocês verem ó gritei e vocês não viram nada né? o que mais pessoal? ele tem essa película protetora aqui dentro esse vermelho que vocês estão vendo aqui dentro ele impede com a minha voz o vento causado por algumas letras algumas sílabas que a gente fala ele cria tá? um puff ele cria um som que geralmente bate ali no áudio e ele já tem essa película protetora aqui dentro para evitar isso tá? para segurar que a sua voz faça algum tipo de som que estore o áudio e você pode também adquirir um extra caso você esteja fazendo se você sinta a necessidade de tirar esse barulho do vento que a boca produz você ainda pode comprar um externo e colocar aqui como a gente vê nos microfones de estúdio para que você abafe também tanto aquele tem um circular que você coloca aqui em volta e tem um que você consegue encaixar aqui na estrutura para que você utilize e aí ele vem no shock mount isso aqui em volta dele essas cordas que prendem o microfone é para que as vibrações externas ou seja qualquer pancada que você ter na mesa isso aqui possa absorver essa vibração e toda a tecnologia toda essa parte tanto externa quanto interna do microfone quanto as peças do microfone não causem nenhum ruído nenhum incômodo para você tá bom? então ele já vem com o shock mount aqui embaixo nós temos aí deixa eu mostrar para vocês aqui nós temos o ganho do microfone tá? então você consegue controlar aqui não é o volume isso aqui seria tipo um ganho mesmo você pode setar isso aqui pelo próprio sistema tá? pelo próprio Windows e aqui você só iria fazer a regulagem final tá bom? e agora para mostrar para vocês só mais um detalhe basicamente é essa parte de trás onde nós temos uma saída P2 aí para que você possa né? remover aí por uma saída P2 mas não é necessário você pode utilizar o USB direto no teu computador como eu estou utilizando aqui agora e você vai passar os dados com muita muita precisão tá? então ele tem essas opções aí com o braço tensor fica top né? então é isso esse aqui foi HyperX Quadcast tá? ele tem uma versão Quadcast S que ele você tem como configurar e alterar essas cores ela é mais recente do que o Quadcast tá? mas como a cor da G4 como a nossa logo é vermelha as cores padrões da empresa são vermelhas os uniformes tudo que a gente faz é vermelho então pra mim o Quadcast já resolve porque eu ia acabar deixando a tonalidade vermelha então entre o S e o Quadcast que não é o S eu preferi ficar com o Quadcast mesmo porque é a cor que eu utilizaria tá bom? se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o teu joinha deixa o teu like e deixa o comentário aqui embaixo a gente vai ter uma série no canal G4 Drone onde a gente responde em vídeo as perguntas dos comentários que vocês deixam aí no canal e aí acaba que essa resposta não vai só pra você ali nos comentários mas vai também pra outros usuários que podem estar com a mesma dúvida outros inscritos que estão com a mesma dúvida então a gente vai ter uma série respondendo perguntas então deixa a sua pergunta aí embaixo se você não é inscrito se inscreve no canal eu sou o João Grisost e esse é o G4 Drone onde a gente fala obviamente sobre drones e tecnologia em geral principalmente o que tiver a ver com audiovisual tá bom muito obrigado por assistir até aqui a gente se vê na próxima fiquem com Deus tchau e aí e aí e aí